Oi! Mano, dá um tranco pra mim. Tranco nela? É, porque eu não vou pegar. E eu não sei o que é o tranco. Eu acho que ela vai pegar no tranco. Vamos ver. Não, não, tá chato? Não, não sei o que é. Dá um tranco na fez. Pegou, hein, rapaziada? Ih, desligou de novo. Não pode ficar desacelerado. Vou descer aqui. Fica acelerando pra não morrer. Vamos ver se o neutro entra. Fica acelerando aqui. Segura a embreagem. Bora gravar? Gravar propaganda. Olha, né, rapaziada? Que essa aqui pode ser sua. Apaziada, tô meio malzinho aí. Pensei que não consegui gravar uns vidinhos. Melhorzinho pra vocês. Não melhorzinho, né, mano? Mais uns vidinhos mais... Mais longo. Tava com dengue. Depois, agora tô com gripe. Não, não é do outro, mano. Juro pra vocês. Me siga do outro. Mas vambora, ó. Tô com a roupa pretinha. Essa roupa aqui pode ser sua. Apenas 10 centavinhos. Vocês viram aí o vídeo oficial no início do... 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 Do vídeo aqui nosso. Então não peste tempo. Vai estar o link aí embaixo. Nos comentários fixados. Clica e já compra. Porque essa vai rápido, mano. A roupa pretinha. É mapeada. Tocando do jeito que a gente gosta. Ou 25 mil no Pix. Por apenas 10 centavos. Lembrando, a gente tem ainda lá. 11 minutos permeados valendo... Cada 500 reais, 101, vai dando 15 pro Max. Não, vambora, rapaziada. É o aparelho de salmoto, mano. Ela tá com uma salmota, rapaziada. E o escapamento dela é um megafone. Ela tava com precoce, mas o caixinho dela estragou. Comprou numa semana, outra semana estragou. Aí devolveu. Vai chegar semana que vem agora. Tá bom. Tá bom. Tá bem errando. Vamos rolar. Vamos gravar com a rua, né? Vamos ver o que a gente acha. Vou provar pra vocês que ela causa que nem a nossa, mano. Aí vai ser mais um motivo pra vocês comprarem, né, mano? Oi? 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 E o grau nada ainda. É machucar aí, que nem. Tem uma fone berra bonita demais. Você sabe que eu sou fã, mano. E o tanto que essa moto tá afiadinha. Comparação a minha. Vocês não tem noção, mano. A minha tá cansada. E essa aqui, só um mel, que é. Deve botar fácil. Vai pra lá, já sobe. Mas isso é linda de ver, mano. Fazer um arrancado com ela aqui, cabulosa. Como é que fala? É... Load control. Nossa, isso é um load control com essa moto aqui. É bom pra trás. Load control. Quando eu vejo aqui num trem, você aperta o freio. E acelera. Ou... Queima ebreagem, né? Que eu acho que seria até mais seguro. Mano, que rolo tinha piada. 200 km por hora. Uma parada de... Ai, quantos metros que tinha ali? 300 metros. Que isso? Na farm em 200. Ficando um vídeo aí. Daqui a pouco eu vou ter essa maçarico dela pra vocês. Mano, vou achar uma cara especial. Uma muito especial. Iluminação. Tudo certinho, bravinho. Fala comigo, olhetão. Olha isso. É... Deixa o like se não deixou ainda. Vai falar se a bicha tá beijando, rapaziada. Nossa, meu Deus do céu. Tô mal. Beia, minha filha. Beia, minha filha. Nossa, mas tá afiada demais. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, mas ele soubesse, tá legal. Esse ano sai. Esse ano sai, rapaziada. Se Deus quiser, vai ser a revelação do ano, mano. Eu quando pego a coisa, aprendo, rapaziada. Porque eu gosto de ficar entre os melhores, mano. Imagina, rapaziada. Eu acho que tem que ser a estágio mesmo, rapaziada. Tem que ser, mano. Porque disse que ela é, tipo, a porta perfeita pra isso. E com ela, a gente consegue vender várias posições. Ó, posição. Manobra. Eu acho que com ele, a gente pegar ela, vai ser melhor mesmo. Depois, pra frente, a gente pega a carro, mano. Nossa, pipoco. Agora, acho que a hora é certa, rapaziada. Também tem um choro no filho aqui pesado. Você vê? Me deu pra até pro Barbosa gravar. Vou fazer um Hells. Não consegui achar ele, né? Não consegui achar ele, né? Não consegui achar ele. Não consegui achar ele. Não consegui achar ele. E-MAP de milhões Vou tentar levantar a placa e ficar melhor Apaziador, essa hornet aqui pode ser super apenas 10 centavos ou 25 mil no Pix A gente ainda tem 11 bilhetes premiados dela, sendo um especial valendo um iPhone 15 Pro Max Só no pé de tempo, clica no link aqui E olha isso aqui, que hornet perfeita, remapeada, solcada, do jeito que a gente gosta Chegando na primeira localização, vamos ver o que pega nela E olha isso aqui E olha isso aqui E olha isso aqui E olha isso aqui Deixa o homem tacar nela Sente ela um pouco O homem é do grau, vamos ver o que ele faz com ela Que delicinha O carro do carro gostou É rapaziada É igual a 07 também Nossa mano, que barulho gostoso O carro do carro é de Muito foda Esse é a noite dos mineiros Nossa, que gripe Muito foda Olha que levanta ela Acho que vai Muito foda Boa das 07 que ela mostra A marcação de marcha Ela dá muito foda Esse final Segurar uma firme Que ela não tem amortizador Vamos embora 07 Para me filmar aqui Está levantando Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Toma Toma Aí BR Ah, dá para ir sem Sem blu de frio? Está tão frio não Oh, viado aqui Vamos sem blu Eu vou sem blu de frio mesmo Vai guardar essa blu de frio em casa não? Não Está de boa? Vai com ela Dá para você guardar ela lá na... Dá para você guardar ela lá na... Dá para você guardar... Vamos por baixo aqui, ó Pegar a vice-presso que é mais rápido Vamos chamar o Hornet para o X1, rapaziada Então vem então, Hornet Então vem então Então vem então, Hornet Nossa senhora Vamos pegar ele aqui na curva, ó Tchau, tchau, tchau Aqui no Hornet 06 está na mão certa Deixa o like Deixa o like até agora Agora é a hora Que doideira, mano Ela está levantando, será? Deixa eu ver aqui Vamos ver se ela levanta A duraça Mas levantou Vamos embora 07 Pode que não tem mostrador A Freak 107 é mais leve que da Hornet, rapaziada Vamos ver que você não aguenta Essa reta aqui Que tosse é essa? Ai, 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 ai É mais difícil de achar o ponto dela, né? É mais difícil de achar o ponto dela, né? É Bora E aí que é maravilhoso, bota Vamos de volta com a rovô Vambora, vamos chegar na outra botezinha Chegamos em, chegamos em Flore 호 Lotado, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí No fire Olha a gente, olha a minha rapaziada E aí E aí E aí E aí ah Guarda o meu celular no seu bolso Sua blusa porque tá calor Você tá sentindo o pior não? Nossa, eu tô no calor Sério? Juro Homem é ruim Será que vai servir um pacete? A cabeça é pequenininha Ai, não tô enxergando Que frio Rapaziada, é só rosinha que arrasta É brincando Tá, é um grande motivo pra você comprar Mais número depois desse Essa mulher é maravilhosa Rapaziada, é uma das mais legadas que eu já peguei Meu Deus Conhecer a linha agora É uma das mais legada, é uma das mais legenda que o que me trazia É uma das más legenda que é É uma das mais legenda que é É uma das mais legenda que tem lá Eu tenho certeza que É uma das mais legenda que tem ali É uma das mais legenda que tem lá Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Valeu no iPhone 15 Pro Max. Tchau, tchau.